Música O Brasil como um todo tem um microclima favorável para o plantio, né? A altitude, o clima seco, o fotoperíodo, o solo, bem, vamos dizer assim, de textura média, na média do DF. Isso favorece muito a produção local. Assim, o que me mexeu assim foi na época que eu vim com camisa desse jeito, achando que era um lugar muito quente, Brasília. No entanto, era frio. Eu fiquei pensando, é que dá morango, dá rosa, né? Era a atividade que eu exercia lá em São Paulo. No segundo ano, já consegui triplicar, não. Dez vezes mais do que a primeira vez. Senti firmeza, assim, que era uma atividade lucrativa. E aí eles pediram que doava morango e a gente transformasse em licor, geleia, para poder ajudar a igreja. Atividades como ajudar, catequese, obras sociais, que muitas vezes tem muita gente agora carente que precisa de cestas básicas, ajuda, essas coisas todas. Então nós transformamos para isso. Com esse dinheiro nós vamos conseguindo fazer tudo isso. Braslândia, por conta da imigração japonesa na década de 70, com o início do morango aqui em Braslândia, fez com que outras pessoas olhassem a produção como uma alternativa. Eu nasci com meu pai, com minha família, produzindo hortaliças. Meu pai já produzindo morango, desde pequeno, quando eu era pequeno, já brincava de comer morango, corria no meio de escanteira, ele ficava bravo. Então com isso eu já fui criando gosto pela cultura. A extensão e a pesquisa também ajudou nesse processo. No ano de 2000, 2004, a gente apoiou muito essa cultura e ela veio crescendo e tal. A gente foi estudando, outras variedades vieram agregando e hoje ela está em um nível de tecnologia bastante alto. Ah, no meu caso eu não uso mais defensivo químico, nem tóxico, não uso. Até me lembro, a primeira vez que a gente foi no CEASA levando um morango em dezembro, que era uma coisa bastante atípica para a região. E com isso a gente levou 10 caixas de morango, todo mundo achou legal, interessante e nós voltamos para as mesmas 10. A gente não conseguiu vender nenhuma, mas isso não desmotivou meu pai, nem eu, para a gente continuar estudando. Agora nós temos essas variedades de morango saborosa, muito gostosa. Então tem pessoas trabalhando para melhorar a qualidade, não é só em quantidade de produção, mas no sabor também. Esse ano eu estou firme na qualidade de sabor, porque se estiver estressado, contrariado, querendo só ganhar dinheiro, não dá essa qualidade. Além do cuidado básico, a gente tem que ter alguma coisa diferenciada.